Tudo bom pessoal? Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês. Vocês estão me pedindo, Pablo, mostra as casas da sua construtora. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona isso. Então tá, vamos lá, vamos fazer um vídeo aqui, rapidinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Palm Bay pessoal, fica perto de Melbourne, abaixo ali de Daytona. A 15 minutos da praia, mas Palm Bay não está com o seguro caro que você normalmente paga na praia. Quando você está numa região que não é risco, alto risco de furacão, o seu seguro é bem mais barato. Você tem uma noção? Se você morar em regiões que você está diretamente nessa linha, perto da costa, o seguro pode ser 5 vezes mais caro. Aqui não, os seguros das casas são baratos. As escolas aqui nessa região pessoal, são escolas B e C. Uma região mais simples, mas é muito bom pra investimento. Tem alguns brasileiros que estão morando aqui. Aqui hoje tem uma planta da Tesla, você tem a SpaceX, que está aqui em Palm Bay. É uma região que tem valorizado muito as casas, as casas normalmente são terras assim, são baratas. E a minha construtora tem construído casas assim, todas as casas são iguais. São casas de mais ou menos 180 metros quadrados, garagem para dois carros, casas simples. Hoje o preço dessas casas de venda está na casa aí dos seus 280 mil dólares, nova as casas. Tem valorizado muito casa aqui nesse local. Tem quatro quartos, aqui nós passamos por um quarto, aqui tem outro quarto. São dois banheiros, toda com piso. Aqui está o banheiro que atende os três quartos. O IPTU dessa casa aqui é na casa dos seus 3 mil dólares ano, mais ou menos. Seguro na casa de 600, 700 dólares por ano. E essas são suas únicas despesas se você for comprar uma casa dessa como investimento. Porque o que o proprietário é responsável aqui? Quando você é dono de uma casa e você coloca ela para alugar, para ter renda passiva de aluguel. Você é obrigado a pagar o IPTU, o seguro e a administração. Aqui a gente consegue fazer uma administração para os clientes por 130 dólares por casa. Não é os 10% normalmente que você pagaria. Aqui tem um desconto que eu consegui. A sala tem um pé direito bom. Já mostrei vídeo antes, mas vale a pena ver de novo. Cozinha muito bem montada, com granito. Não tem carpete. Não vem com geladeira, mas quem quiser pode adicionar a compra à geladeira. Os armários brancos, granito. É uma casinha muito bem feita, com muito carinho, uma planta bem legal, terreno de 600 metros quadrados mais ou menos. Terreno com tamanho bom, dá para fazer piscina, fazer o que você quiser. E aqui não tem condomínio, dá para você fazer, colocar por exemplo o shed, essa casinha no fundo para guardar alguma coisa. É um terreno bom, de tamanho. É muito bom ver concretizando aí. Hoje a gente já está construindo aqui quase 50 casas em Palm Bay. É uma região que aluga bem. Você tem uma noção, você aluga aqui esse imóvel na casa de 1.750 a 1.850. Essa variação depende muito da negociação que você vai fazer com o cliente. Sobra uma renda muito legal para você, muito melhor do que o que dá no Brasil aí. Depois de pagar todas as despesas, 1.07 líquido, 0.08 você comprar. E tem muita gente perguntando, Pablo, e se eu for investir na construtora aí? Olha, de vez em quando eu abro oportunidades. Agora está bem difícil que eu tenha bastante investidores, mas de vez em quando eu abro oportunidades. Se você tem interesse, me envia um e-mail que eu te explico. Coloco você na lista de espera aí, sem problema nenhum. Mas é só mandar para pablo.meucorretornaflorida.com que eu te explico como é que funciona. De qualquer forma, está aqui a casa. Caso você queira comprar uma pronta já, posso te colocar na lista de espera. O que tem acontecido hoje? O mercado está tão rápido, tão aquecido, que eu coloco essas casas hoje para venda. Dentro de 5 dias eu já tenho aí 10, 15 ofertas nessas casas. São casas mais baratas, você não encontra hoje na região, por exemplo, de Orlando, uma casa dessa por esse valor, 280 mil dólares nova. É isso aí, vocês pediram algumas informações. Região aqui tem tudo perto, mercado, mall, restaurante, aquilo que você precisar, pessoal. Está aí, muita gente me pediu um vídeo das nossas casas aqui, da construtora. Está aí uma. A gente está com bastante construindo aqui, mas eu peguei logo essa primeira aqui para fazer o vídeo para vocês. Vamos voltar aqui para mostrar a fachada da casa. Todas elas são iguais. Todas elas não têm carpete. Todas elas são pedra em todos os cômodos. E sem condomínio. Deus abençoe. Curte o vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.